Bom, olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robson, mas lá já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e rapaz, já estamos aqui já quase de madrugada, mas eu não queria deixar de mostrar pra vocês um código grátis mas antes, você vai ter que fazer o seguinte, por favor, eu vou te dar um código grátis 3 dias de afinidades, pra ser um monte de coisa, rapaz, não custa entrar na Trovo tô fazendo um live na Trovo, tá sendo bacaninha aqui, você que é de console, de Xbox, você é de PS4 que tá com dificuldade de formar aias, vem nas lives nossas, tá, a gente tá fazendo live todos os dias aqui e é rapidinho, gente, ó, calma, é só comercialzinho, ó, tá, temos lives de segunda a segunda de manhã das 10h às 3h, à noite das 6h até às 11h, sabadão o dia inteiro e domingo à noite, falou? Tá usuários aqui, é simples, trovo.com, não, é trovo.live Dan Robson, tá, te espero lá, show? Vamos lá mostrar o código. Seguinte, gente, você vai vir aqui na sua, na sua, no seu mercado, ó, tá vendo a sua nave aqui, ó Mercado, ó, vou apertar esse aqui primeiro, ó, tá vendo, ó, eu não tenho nenhum bônus, tá vendo, ó, show? Só tem esse bônus de recurso aqui, que foi de login, eu acho que foi de login Você vai vir aqui, ó, tá dando um evento de comemoração ao Discord O Discord tá com 100.000K, ou 100.000K, 100.000K, 100.000 pessoas, agora deu confusão, é de madrugada, né, me perdoe Você vai vir aqui, ó, utilizar código, você vai escrever assim, ó, Discord, Discord, 100.000K, agora eu marquei aqui Fiz uma cola aqui, é 100.000K, ó, Discord, 100.000K, deu Enter, tá, ó, Discord, 100.000K, beleza? Ó, Discord, ok? Foi? Obrigado por utilizar o seu código Três dias de afinidade, tá vendo, gente? Agora eu vou vir aqui, nós estamos o quê? Com três dias de afinidade, falou, gente? É um vídeo curto, bem curtinho Deixa eu perguntar que vocês estão aqui, né, que vocês estão até aqui Seguinte, o que está acontecendo? Estamos com uma live agora, tá? A gente faz em vez de quando no YouTube, tá? Mas também a gente faz só na Trovo Então a gente está tendo essa live dupla, Trovo e YouTube Sei que você vai assistir pela Trovo, você vai ser muito bem-vindo Pelo YouTube também, só que assim, tem sorteios É, fica até aqui, você vê Tem sorteio na nossa live De warframes, de armas E você de console, você de PC Juntas pontinho, o que acontece? A cada cinco minutinhos você ganha um ponto Na nossa live, que são as nossas moedas Essas moedas você vai trocar por tickets, sorteios e gift cards A gente vai trazer em janeiro Vou falar abaixo pra ninguém copiar A gente vai trazer em janeiro 400 reais em gift cards É, rapaz, vou falar de novo Em janeiro vai ter 400 reais em gift cards Vai aumentar o valor Quanto mais a gente entrar na live, mais a gente aumenta o valor Então a gente já tem aí 400 reais em gift cards a partir de janeiro Então se você quiser participar das nossas lives Vem aqui para participar das nossas lives, juntando os pontos Que é de console também É tudo bem-vindo, tá gente? É de madrugada, então valeu gente Deixa o like no meu vídeo, vídeo curtinho e Lembrando, o código só foi usar uma vez, tá gente? Se eu fosse você, eu usaria ele Amanhã, né? Amanhã, sexta-feira Usa só, sexta-feira, domingo Para você estar upando seus personagens Principalmente para upar o Necramack Falou gente, então até mais Eu espero você na trova, hein? Vem pra trova, venha, venha, venha Até mais gente Um bom sonho pra todo mundo aí E valeu, tchau Deixa o like no vídeo também Deixa o like no vídeo, né? Tchau Tchau